Olá, tudo mais? Estamos aqui trazendo Minutos com Deus. Filipenses 4.13 nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei como está este novo dia que começa na sua vida, se está te faltando força para caminhar, se está te faltando ânimo, se você está desesperado, se você está triste, se você está cansado, se você tem lutado talvez para alcançar seus sonhos e não consegue. Muitas vezes você tem caído e não tem conseguido levantar. Digo para você, meu amado, volte-se para Deus, dobre-se os joelhos diante de Deus. A primeira coisa que você deve fazer quando começa um dia, comece o dia de joelhos na presença de Deus. Não comece preocupado, cheio disso, daquilo eufórico, mas coloque na dependência de Deus. Busque a força que tem de Deus. O apóstolo Paulo mesmo, ele traz essa exortação, esse consolo também, dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Então, não tente vencer na vida ou vencer ou alcançar seus sonhos sozinho. Busque o direcionamento de Deus. Busque a vontade de Deus na sua vida. Busque estar na presença de Deus para que ele possa te fortalecer diante das adversidades que acontecem na vida e você poder aproveitar as oportunidades. Talvez você pense que as oportunidades são você para te derrotar, mas, na verdade, Deus concede a oportunidade para a sua vida, para a nossa vida, é para que possamos crescer. Primeiro, para nos tornarmos dependentes dEle. E segundo, para a gente poder estar dentro do projeto que Deus tem para a nossa vida ou para a sua vida. Aproveite essa oportunidade agora, leia a palavra de Deus, busque a orientação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você ainda não reconciliou com Deus, reconcilie com Deus, porque a maior bênção que o homem pode ter é estar na presença de Deus. O homem sem Deus, sem estar na presença de Deus, ele não consegue nada. Ele consegue algo transitório aqui dessa vida, a qual não refletirá na eternidade. Então, meu amado, busque a força que vem de Deus e você poder afirmar diante das pessoas, tudo posso naquele que me fortalece. O nosso Deus é aquele Deus conosco, aquele Deus que está sempre conosco, não importa o que acontece. É isso aí, meu amado. Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Se gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de dar o seu joinha e também inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe. Tchau, fui! Tchau, fui!